Olá, bem-vindo a São Paulo! Nós aqui do Visite São Paulo desejamos que a sua estado aqui em nossa cidade seja tudo de bom. Para saber tudo o que está acontecendo em São Paulo, acesse o site visitesaopaulo.com ou acesse as nossas redes sociais, São Paulo é tudo de bom. Queremos agradecer pela contribuição do Rontex Facultativo, que através desta contribuição que a nossa fundação trabalha para receber você cada vez melhor. Tenha uma boa semana e bons negócios! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto